De fato, os lances aí que não colaboraram. Então, vamos para os melhores momentos da partida. É aquela coisa, é um jogo que demonstra bem a posição das duas equipes. Naquele momento era penúltimo e último. Exato. Agora, pelo menos, a VivoCade tá embolada ali com a equipe da Kabum e também da Perkut. Cade, então, consegue uma vitória importante. Começou bem demais. O jogo pareceu que tinha acabado aí. E aí, triple kill do Mikão, você vê, segurou o dano, desviou da visão, o Oz, conseguiu um pouquinho mais de tempo. Daí o Garo volta, entrega a parte, perde TP, vai perder a sombra de Minions Tota também. Minions. É, vai morrer para os Minions Magos que eliminaram ele. O dano do Minion Mago no início do jogo é 6, 7 de dano. Mas ainda assim, não, quando são vários, é útil. Ah, com certeza. Trocando. Você não tem vida também, né? E daí a troca, daí chega o caos que, sem mana, não tinha mais para brigar. Sabe? Tem zero sentido. A partir desse lance até o Yang cair, nada. E lembrando que geralmente quando o Carlos vai ser eliminado, é até bom o Carlos ir para cima do time adversário. Ele tenta realmente morrer lá. Ele não queria ser eliminado. É estranho. Ele acreditou que sobreviveria. E daí o micão ficou para trocada, o Yang já tinha recuado. Mesma coisa do topo, esse lance também. O Yang já tinha ido embora, daí o Jockster queria ir para cima porque o Toker estava subindo. Sabe? Um pouco desconexo, Sakete. Lembrando que nesse jogo, pelo menos na língua, não tinha problema. Ah, não. Desculpa de língua. Nesse jogo, não. Aí era do time mesmo. E quanto a pregame foi segurando. Aí era o momento do fecho da FNB que também ficou muito inexplicável. Porque se ele vem pela direita, Sakete, ele ia pegar o 5. Sim, sim, não. Ele ia limpar essa luta. Eu não sei. Daí foi uma pergunta para ele. Vai ser aquela coisa, né? O flash é para dar medo no adversário. E aí o momento que fala o micão está forte em posição. Só que não. Ele vira todo o dano. Tinha o flash. E aí a VivoCade finalmente conquistou uma boa luta para partir o burbarão. Essa posição estava micão. Aí conseguiu virar. Estava muito bem a equipe da Cade na resposta. Estava rápida. E assim, a Cade ainda mostrou que consegue se coordenar. Fazer umas boas jogadas. Sabia as suas prioridades. Acho que esse é o maior ponto. A Cade sabia o que precisava fazer para ganhar. Obviamente não estava com pressa para isso. Mas mostrou uma falta de coordenação. E uma falta de sinergia. Algumas vezes, em alguns momentos, que atrasou demais. O que é preocupante para um time que quer fugir da série de promoção. Que quente de se classificar. Exato. Tudo bem, né? Depende dos outros. Depende da Pro Game. É. Com certeza. E aí a gente fez. A gente viu esse último jogo muito caótico. Mas ainda assim, a Pro Game perdeu o jogo, né? E teve oportunidades ali de, de repente, ganhar essa partida. Mas é isso do nosso melão. Um jogo dramático. VivoCade, então, chega na sua oitava vitória. Embola a tabela na parte de baixo. E ainda assim.